Música O crime foi no final da noite de domingo nessa casa no setor Coaco 1, na parte alta de Jatai. Parentes contaram a polícia que Pedro Lucas Vanderlei Silva, de 20 anos, foi chamado até o portão da casa e logo em seguida os tiros foram ouvidos. Cerca de três disparos. Segundo a irmã da vítima, nos relatou que ela estava em seu quarto dormindo, sua mãe dormindo nos fundos e a vítima estava na sala. Porém, foi chamado, bateu no portão, aí a vítima foi atender. Ao atender, a testemunha que a irmã ouviu vozes, ele conversando com a pessoa. E nessa vez que ela estava conversando com a pessoa, ela ouvindo de dentro do quarto, imediatamente houve-se disparos, dois ou três disparos aproximadamente. Imediatamente, fechou-se o portão, ouviu-se dar partida num veículo que saiu em disparada e ela preocupada com aquele disparo, saiu para fora e viu seu irmão caído imediatamente, já praticamente quase sem vida. Foi acionada a PM, chegou a PM, SAMU no local, corpo de bombeiros, todos apoiaram ali, chegaram até o local, mas infelizmente ele veio a óbito no local. A Polícia Civil tem, a partir de agora, 30 dias para concluir o inquérito que investiga a morte desse jovem de apenas 20 anos. Os investigadores descobriram no local alguns nomes de pessoas que podem estar envolvidas no assassinato. Polícia Civil, Polícia Militar, está todo mundo, a CPE, todo mundo empenhado nessa função aí de descobrir quem é esse imediante. A polícia ainda desconhece os motivos do crime, mas acredita que o assassinato pode ter relação com o tráfico de drogas. Pedro já tem passagens pela polícia. Já tinha passagens assim com o crime, mas ele estava solto, estava regularmente com a justiça até o presente momento. A Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica estiveram no local, recolhendo pistas que podem ajudar nas investigações. A PM fez patrulhamentos pela região, mas os autores do crime ainda não foram localizados.